O Evangelho de Cristo Jesus proporciona ao homem liberdade. Jesus diz, eu vim libertar os cativos, eu vim pôr em liberdade os oprimidos. No entanto, não podemos confundir o ser libertados por Cristo com ser libertados de Cristo. São coisas bem distintas. Fique comigo nos próximos minutos, nós vamos entender melhor esse assunto. Estou hoje no Bosque Alemão, em Curitiba, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Tiago, capítulo 1, versículo 25, nos diz, Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Enquanto Tiago fala a respeito da importância de ser não apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra, o que fala de responsabilidade na vida cristã, porque não podemos apenas ouvir o Evangelho sem interagir devidamente, sem colocar em prática. Nesse momento, ele chama a palavra de Deus de lei perfeita e também chama ela de a lei da liberdade. Precisamos entender por que a própria palavra de Deus se autodenomina lei da liberdade. Ela trouxe liberdade para as nossas vidas. É por meio da palavra que nos evangelizou que desfrutamos dessa liberdade, mas também nós precisamos entender que andando nela, que nós preservamos essa mesma liberdade. Eu me lembro de uma ocasião de minha filha, já na fase de adolescência, nós estávamos numa conversa e eu comecei a dar autonomia para ela em coisas que antes ela não tinha a permissão de fazer. E naquela conversa, depois de uma série de questões que a gente estava revendo, e eu dando liberdade à autonomia, ela olha para mim, olha para minha esposa e diz, pai, mãe, eu não sei o que eu faço com tanta liberdade. E eu lembro que eu disse para ela, filha, você precisa aprender a exercer a sua liberdade de forma responsável. Acredito que o conceito que eu quero explorar aqui não é muito diferente disso. Deus nos ofereceu liberdade, ele espera da nossa parte responsabilidade no uso dessa liberdade. Como falei anteriormente, não podemos confundir o ser libertos por Cristo, como se isso fosse ser liberto de Cristo. Porque o evangelho é um evangelho de liberdade, porque ele vem quebrar um jugo de escravidão, a escravidão do pecado. O Senhor Jesus declara no evangelho de João, no capítulo 8, a respeito daqueles que estão escravos do pecado. No verso 34, ele diz, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas ele também diz, se pôs o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O apóstolo Paulo nos revela que o oposto da escravidão que vivíamos antes no pecado é a obediência. Em Romanos 6, 17, ele declara, Tendo sido passados escravos do pecado, agora, a partir do momento que o evangelho entra e os liberta do pecado, vocês passaram a obedecer. A lei que nos libertou do pecado, da incapacidade de obedecer, porque essa é a ação da palavra de Deus, da operação da graça de Deus no Novo Testamento, ela agora propõe para nós um trilho no qual nós precisamos andar. Então, significa que nós somos libertos de onde estávamos presos e não temos liberdade para viver como queremos ou para fazer o que quisermos. O próprio Jesus diz, por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Em outras palavras, ele estava dizendo, se vocês vão me tratar como Senhor, eu espero de vocês obediência, eu espero que vocês cumpram as minhas palavras, que vocês as coloquem em prática. Jesus diz que deveríamos fazer discípulos das nações, batizá-los e ensiná-los a guardar tudo aquilo que ele nos havia ordenado. Então, nós precisamos entender que a liberdade do evangelho não pode ser confundida com a liberdade do pecado que recebemos, não pode ser confundida com a liberdade de Cristo. Ser liberto por Cristo não é ser liberto de Cristo. Aliás, como funciona essa liberdade que nós recebemos? Acredito que a diferença básica a ser entendida é que nós trocamos de Senhorio. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 7, 22, pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Aqui Paulo trabalha um paradoxo e diz, você foi chamado sendo escravo para ser livre, mas ao mesmo tempo agora você é escravo de Cristo. Se Ele é nosso Senhor, e essa é a confissão que traz salvação, Romanos 10 disse, no teu coração creres que Deus restou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Essa palavra Senhor significa amo, significa dono, ela só era usada quando um escravo se dirigia ao seu mestre. Nós precisamos entender que embora tenhamos recebido de Deus essa libertação, nós agora somos escravos de Cristo. Então, há liberdade em relação ao que nos prendia, sim, mas há uma responsabilidade de nos conservar nessa liberdade que recebemos do pecado, andando em obediência. Em Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 14 até o 19, nós lemos, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça, de modo nenhum, vou fazer uma pausa aqui e destacar, que a graça não significa que você vai viver de qualquer forma, a graça é um empoderamento para que você deixe de pecar. Foi isso que aconteceu com aquela mulher pega em flagrante adultério. O Evangelho de João nos mostra que o mesmo Jesus, que diz, eu não te condeno, também diz, vá e não peques mais. Essa é a obra da graça. Ela não apenas nos inocenta do pecado anteriormente cometido, mas nos tira da escravidão e do domínio dele. Bom, vamos continuar a leitura. Ele diz, será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Então, a Bíblia diz, ao Senhor a quem nós nos submetemos, determinamos o lugar aonde estaremos. Então, anteriormente, nós nos entregávamos ao pecado, éramos escravos dele. A opção, oposta à primeira, é que nós devemos, em obediência, nos entregar à prática da justiça. Mas graças a Deus, o texto continua, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros, para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade. Assim, ofereçam agora os seus membros, para que sejam servos da justiça para a santificação. Precisamos, de fato, reconhecer essa verdade bíblica. Recebemos em Cristo uma libertação extraordinária. Tito, capítulo 3, dos versículos 3 a 7, pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por nós, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O lugar de onde Deus nos tirou a escravidão do pecado é claro. E o propósito para o qual ele nos tirou de lá é para que eu e você pudéssemos viver o que anteriormente não era possível, a obediência a Deus. E hoje precisamos entender que essa liberdade que recebemos do Senhor não é a liberdade dele, é a liberdade do que nos prendia e ter um posicionamento de compromisso que nos evita trilhar o caminho da falsa liberdade. Aqui eu quero encerrar com essa ideia. A Bíblia condena o discurso de liberdade como uma desculpa para pecar. Por exemplo, em Gálatas 5.13, Paulo diz, Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Isso significa que é liberdade responsável. Não podemos usar isso como desculpa para fazer o que queremos. Em 1 Pedro 2.16, a Bíblia diz, Como pessoas livres que são. Esse livre está falando da liberdade que recebemos. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. A palavra de Deus condena o discurso de liberdade como uma desculpa, inclusive, para induzir outros a pecarem. O apóstolo Paulo diz, Se comer carne faz o meu irmão tropeçar, eu vou evitar isso. Ele não estava dizendo que ele não podia, mas ele mostra que nós não podemos simplesmente nos esconder atrás de algo que o maduro entende, pode trilhar aquilo sem problema, mas com uma desculpa, mesmo que ele não vá pecar, de fazer os outros pecar. Isso é liberdade responsável. Eu vejo pessoas criticando todas as outras, dizendo que quem não entende o comportamento de liberdade dele é que é religioso, e ele não entende que a Bíblia o ensina a dar em amor e respeitar os outros. Então, exercer liberdade responsável é não apenas permanecer dentro da obediência de mandamentos claros e específicos, mas muitas vezes de outros, que requerem uma aplicação muito prática, como essa questão de andar em amor, estou lidando com alguém imaturo, preciso entender que a maneira de viver a minha liberdade na frente dele vai ofendê-lo, talvez ela não deva ser praticada, pelo menos não na frente dele. Quando entendemos o propósito para o qual Cristo nos chamou, que é agradá-lo, obedecendo, e ao mesmo tempo servindo aos nossos irmãos, e não servindo de pedra de tropeço, mas servindo a eles para que eles possam crescer, ser fortalecidos no Senhor, tudo muda de figura. Não podemos aceitar a ideia de uma falsa liberdade. Em 2 Pedro, no capítulo 2, nos versículos 18 e 19, nós lemos, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Essa falsa liberdade que alguns usam, inclusive defendendo o direito de quebrar princípios, é um engano que tem afastado outros. A liberdade responsável nunca nos levará de volta para o lugar onde saímos. Em Tiago 2,12, nós lemos, falem e vivam como pessoas serão julgadas pela lei da liberdade. A mesma lei que nos libertou, na qual devemos andar, nos julgará, se não agimos de forma responsável com a liberdade recebida. Que a graça do Senhor nos ajude a entender e a praticar a Sua palavra.